250 anos depois de terem sido escritas dezenas de cartas aos marinheiros franceses, capturados pelos britânicos no auge da Guerra dos Sete Anos e mantidos em prisões do Reino Unido, foram finalmente abertas e estudadas. As cartas, enviadas principalmente por esposas e mães, foram descobertas em arquivos britânicos por um professor francês da Universidade de Cambridge. As cartas oferecem uma visão fascinante da vida das famílias no final do século XVIII. Pensa-se que algum dos remetentes morreram sem voltar a ver os seus entes queridos.